E aí, acorda, deixa eu te perguntar Será que é muito tarde pra gente voltar Ou será que é muito cedo pra eu me jogar? Talvez seja um pouco tarde Essa chama que aqui arde Bora viajar pra Marte Uma corrida de caixa de mim Cê tem uma parte, por favor, cuidar bem dela Talvez seja um pouco cedo Eu vou enfrentar meus medos Vou me declarar pra ela Pinto nossa história toda em aquarela Em aquarela Você disse pra si mesma que não me amou Mas o final é o meu nome que cê chama Acho que assim eu choro quando você vai embora E se demora Eu peço pra que nunca passe o agora Levanta dessa cama e deixa eu te perguntar O que com esse orgulho guardado tens a ganhar? Vai chamar ele antes que seja tarde demais Convido ele pra ouvir aquelas rádio de lo-fi Convido ele pra ouvir aquelas rádio de lo-fi Talvez seja um pouco tarde Essa chama que aqui arde Bora viajar pra Marte Uma corrida de caixa de mim Cê tem uma parte, por favor, cuidar bem dela Tchau 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 Tchau